E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão Hoje nós estamos nesse... Cala boca meu parceiro, eu tô falando aqui rapidinho com meu rapaziada aqui Na moral tem como tu ficar quietinha aí, por favor Por obsequio, tem como tu parar de falar com os rizantes, cara? Que porra é essa Deus, tá maluco? Me mandaram vir aqui nessa cidade Uma cidade pacata que eu nunca vim aqui na vida Pra matar um coroa, não sei o que que essa porra dessa empresa tem com coroas Que gosta de ficar matando velho Então eu vou tá aqui pra matar os coroas Porém eu quero mostrar pra vocês como que você vai fazer Pra poder invadir um território que você não conhece Aqui eu não conheço ninguém, só conheço político que foi embora Mas já fico sabendo que eu não vou votar em você, hein Pela mão de Deus Isso aqui é o manual do homem moderno Pra você se enturmar com a rapaziada Você aí que é retraído e tal, olha Ali já tem um maluco ali, ó Maluco que tá ali conversando lá Mandando mensagem no zap zap E aí meu parceiro de tranquilidade Eu sou novo na cidade, não sei o que fazer Aí eu tô querendo fazer amizade aqui Pra poder invadir a casa do coroa ali E poder matar o coroa E tu que mora aqui, tu deve conhecer a rapaziada Deve saber que um antico coroa morreu Aí meu parceiro, tô falando contigo Tô falando contigo, sai do zap aí Aí eu tô tentando que vai... Cala a boca, tô falando Tô falando, meu parceiro Aí o... Oi, tudo bom? Tudo bom, moço? Tô tentando falar com um amigão aqui Quer uma moeda também? Quer uma moeda também? Pode tomar aqui moeda pra tu Vai te falar Tô tentando... Corre, negão Me encosta não, pô Tô tentando falar com o cara aqui Que eu tô tentando arrumar... Não, não, não Não, não, nada disso, nada disso A moeda é... Tá, pô Tu vai te ficar pertinho Aí eu tô tentando arrumar... Deixa eu falar, amor Filha da puta Tô falando contigo, porra Tá Então, negão Aí eu tô tentando entrar... Olha pra mim aqui Tô tentando entrar na casa do coroa Porque minha missão é... Minha missão é matar o coroa Eu tô aqui só pra isso Aí eu queria saber se você tem como me fortalecer Pra poder entrar na festa lá Porque tá tendo uma festa ali que eu tô vendo Você tem que lisa de o quê, moleque? Você tem que lisa de o quê, moleque? Tô falando contigo na moral aqui Tô tentando bater um leiro contigo Aqui, tu tá querendo ficar desacanagem comigo SAI DA PORRA DO ZAP, RAPA PORRA Caralho, dá um medo Ai, 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 ai Ai, penico, penico, meu parceiro E puta que pariu Filha da puta Filha da puta Filha da puta Do caralho Ô, buceta Ai, meu parceiro, te dá um papo Tô boladão contigo, moleque Tentei trocar uma ideia contigo Na moral Tu fica na porra desse zap aí Cala a boca aí mesmo Cala a boca aí mesmo Moço, moço Tem como dar um tempinho não? Valeu, valeu Então, tava tentando arrumar um papo contigo aqui Mas já vi que você não é maneiro Já vi que tu tá cheio de palhaçada Tá bom, tranquilidade, tranquilidade Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Não quer papo comigo, tamo junto Não quer papo comigo, tamo junto Vim ali tentar trocar uma ideia com o malu Pra tentar matar o coroa O coroa Caralho Esse barra aqui só tem a rapaziada do porte É, rapaziada, feitade Aqui é fila, moço Aqui é fila pra poder pegar o bolinho Pra pegar um negocinho aí, bolinho Ai, meu parceiro Meu parceiro O bolo daqui é bom? Tu acha que o cara é bom? Ai, tu é feio pra caralho, mané Esse bolo aí, qual foi desse bolo? Esse bolo é gostoso? Dois quanto? Quero... Quero um bolinho, quero um bolinho Quero um bolinho dele, pô Já pediu o teu bolo? Já pediu o teu bolo? Foi mal, foi mal, meu parceiro Foi mal, meu parceiro Foi mal, meu parceiro Foi mal, meu parceiro Não quero arrumar carro contigo não, cara Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Só quero um bolo, cara Pô, já que todo mundo foi embora Vou comer aqui então, pô Fala, porque tu foi correndo? Deu volta na porra do quarteirão inteiro, caralho Não tô tentando te roubar não, pô Só queria um bolinho, pô Mas tu aí ficou de sacanagem Agora vou pegar pra mim Oi, moço, moço Moço, o problema é com aquele maluco lá Que tá na esquina Aquele maluco... Botar outro bolinho aqui Mais um bolinho aqui Mais outro bolinho aqui Aí eu pego outro bolinho aqui Bota aqui também Aí mais um bolinho aqui, ó Que aí, meu parceiro? Oi, tudo bom? Tô só pegando teu bolinho aqui Tô tentando arrumar uma ideia ali De começar a... Fala a boca, tô tentando falar contigo Tá bom, deixa eu falar Quando eu estiver falando, tu deixa eu falar, pô Deixa eu falar, meu parceiro, na moral Tô tentando... Caralho, cara! Vai tomar no cu, porra! Chato pra caralho, mané Moço, moço, deixa eu falar Tô tentando arrumar um trabalho E eu preciso da tua roupa rápida Então me desculpa Então me desculpa, moço Me desculpa, moço Porque a tua roupa é muito importante pra mim Como que eu pego a tua roupa aqui? Vem cá, moço, vem cá rapidinho É... É... Então... Eu tenho que pegar teu... Você agora Moço... Nunca se... Moço... Eu queria arrumar um jeito de pegar tua roupa Mas não tô sabendo Vem cá, vem cá, vem cá Depois a gente vê Se eu botar você aqui no cantinho aqui A gente resolve esse problema aí, pô Esse problema aí eu não te matei Eu só te deixei inconsciente, né? Coisa... Coisa que... Coisa ruim que pode acontecer Eu preciso da tua roupa aqui Então... Me dá essa roupa, moço Me dá essa... Me dá essa roupa Como que eu pego essa roupa Que eu não lembro? Vai, vai... Meu... Meu parceiro, eu vou votar em você Eu vou votar em você Eu vou votar em você Eu juro que eu vou votar em você Eu juro que eu vou votar nele, cara É... É Bolsonaro ou não é, pô? Vem cá, vem cá, meu parceiro Vem cá, meu parceiro Vem cá, meu sapatinho Vem cá, meu sapatinho Vem cá, rapaziada Eu só quero aprender A como que trocar de roupa, mané Eu só quero... Ah, aqui Assim? Assim? É assim, aprendi, aprendi Valeu, rapaziada, tamo junto Agora... Zezão Presidente, meu parceiro Agora, rapaziada Eu posso sentar em qualquer lugar Calma aí, só deixa um pouquinho mais rápido aqui Porque... Zezão Presidente aí, rapaziada Eu vou deixar todos ricos Mais pobres cada vez que possível, hein? Então podem ficar tranquilos Que Zezão pra Presidente Vai deixar vocês cada vez mais pobres Pois pobres ficarem ricos também E assim a gente vai fazer o mundo inteiro ser rico Com o dinheiro de vocês Cambada de filha das putas Rapaziada, presta atenção Preciso da roupa de vocês Pra poder entrar na casa do chefe de vocês Então entenda Eu vou jogar o negócio ali atrás do caminhão Vocês vão lá E eu mato um de vocês e vou embora, beleza? Espero que tenha entendido Calma aí agora Eu vou ter que fazer a arte, manha da arte Oxi E aí, meu parceiro, tranquilidade? É, também acho, também acho Não ia fazer nada contigo não, pô Não ia nada Nada que eu... Nada... Eu ia fazer nada contigo, meu parceiro Tu faz lá O negócio é o seguinte Vagofa o quê, cara? Não tô com... Porra! Tô com problema nenhum não Ó, meu parceiro, tu faz lá Eu tenho que arrumar um negócio com aquele maluco ali Tá, doutor? Que isso aí, mané? Entra lá no meu canal Zezo Pinto lá depois Pra tu ver as coisas maneiras que eu faço Eu preciso de uma roupa Pra poder entrar na cara dos outros E eu acho que como político Vai ficar vindo um ascote pra mim mesmo, meu parceiro? Se eu fosse tu, não virava um ascote pra mim não, pô Porque é meio perigoso tu virar as coisas pra mim assim Não, calma aí, calma aí, calma aí, senhor Calma aí, calma aí, calma aí Não quer seguir, meu parceiro Porra, esse... Sabe como que eu uso isso aqui? Não sei usar isso aqui não Aí, deixa eu tentar de novo Vira e fica aí, fica na sapatinha aí Sabe usar isso aqui, viado? Eu não tô sabendo usar isso aqui Tô tentando te matar e não tô conseguindo Como que eu uso isso aqui, viado? Vira de costas de novo, vai Porra, isso aqui Ó, eu vou ter que jogar pra cá, ó E... Vem! Não, calma Ixi Ah, aprendi, meu parceiro, aprendi Aprendi Aí, meu parceiro, pode dormir aí tranquilamente Nada de ruim vai acontecer contigo, hein E aí, meu parceiro, tem qualidade? Música tá alta, né? Música tá alta Vem tiradorzinho, churrasquinho, guai naná Ixi, quero, quero É um servifood, como que pega um servifood? Aí, meu parceiro, tô tentando pegar uma batatinha ali Tu consegue me ajudar, como que eu pego a batatinha, valeu? Só uma cervejinha, uma cervejinha Pô, um bagulhinho pra me beber aqui, degustar Ficar gostosinho na azeite, passar nada e nem pode Não tô conseguindo, mané Quer ajuda aí, meu parceiro? Se eu quiser, eu te ajudo Uai, tá escuro, hein? Tá faltando uma iluminação aqui Tá todo mundo escuro aqui, rapaziada Que porra de fraternidade é essa, rapaziada? Vocês tão fazendo uma festa na porra da escuridão, rapaziada? Tá um pé no solzão desse e vocês botam uma luz nessa merda aí, olha aí Tá tudo sombra do ratinho Bom dia, bom dia, bom dia Tô aqui pra... Ih, eu sou inseticida, inseticida, meu parceiro Tô vendo aqui se tem... Ih, tem alguma coisa aqui? Tô com sede, mané Tô cheio de sede Tô cheio de sede Tá um solzão do caralho Tô trabalhando aqui, rapaziada Não me dá uma atenção, mané Conversei com o maluco lá do bolinho Tu viu ali? Tá do outro lado Ah não, não sou invisível não, pô Não sou invisível não, pô Eu sei, pô Pode passar, quer passar? Pode passar, pô Ô moça, não tô entendendo porra nenhuma que tu tá falando, cara Tô mano, cu Leve essa porra aí, não botei veneno não Ainda Vamos procurar aqui se tem alguma coisa interessante Opa! Tavam fudendo, né, seu safado Tavam fudendo, né, ô louro à safada Safada Hum, olha o cheiro de... Cheiro de... cheiro de xereca Vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante Aqui é a garajinzinha, garajinzinha maneiro, ó Tem uma vassourinha Vamos pegar? Ixi, peguei o que tem todo de sangue Isso aqui é pra bater na cabeça dos outros Mas não vou bater porque isso aqui faz muito barulho Opa! Tem um parceiro, tô com a idade? Ah, derrubei teu bagulho, né, foi mal Derrubei... foi eu que derrubei aqui, foi eu que derrubei aqui Vacilação, foi mal, pô Derrubei bagulho, tô avacalhão Cheguei, agora eu tô avacalhando bagulho, né Voltei ali de volta, coroa Tamo junto Isso aqui é uma bateria de carro Pelo que eu vi da última vez Isso aqui dá choque Então tem que arrumar um jeito de fazer água E dá choque Ó, a gente vai aqui no sapatinho Curtindo a musiquinha E aí, rapaziada, tô com a idade? Bom dia, bom dia Deus abençoe vocês, tá? Tô cheio de fome, ninguém me deu uma comida até agora, hein Vamos entrar aqui, o que que é isso aqui? Opa! Aqui ó, aqui água Agora o negócio é o seguinte Agora que a gente vai fazer a nossa artimanha A gente vai ligar a água Ligamos a água aqui E ligamos a água aqui Ok, a área tá agora muito molhada Oxe, né, tá muito molhada aí, cara Toma cuidado aqui Eu acho que pode dar choque Puta que pariu Falei Pode dar choque aí Morrer Rapaziada Morreu aqui agora Que moça aqui, gente? Ô filha da puta E como tu parou de fazer selfie? Ai, meu parceiro Tá dando choque aqui Tá dando choque aqui Toma cuidado Aí, rapaziada Aproveita que vocês estão gravando um vídeo pro Instagram aí A mulher acabou de tomar choque lá Tá fedendo o churrasquinho, mané Aí, meu parceiro Toca esse veneno de rato aqui Como que eu faço pra botar na comida, meu parceiro? Veneno de rato Melhor coisa que você pode tomar no churrasco Rapaziada vai ser... Ixi, olha o corpo no menor ali Ali Tá carbonizada Saiu no banheiro Tomou choque Morreu na hora Na hora Foi insta kill Oi? Moça Remedinho Remedinho de rato Melhor onda que tu vai ter na tua vida Desculpa botar a mão no teu peito Foi mal Ok, ali é a casa do velho Eu não sei se é o velho Mas tem dois malheiros que eu tenho que matar Então eu tenho que arrumar um jeito de entrar naquela casa ali Porém tem três seguranças E esses dois aqui tão dando bobeira E aí, rapaziada Tranquilidade Já conversei com vocês uma vez E vou conversar de novo Tem como vocês dar um rolezinho comigo Pra me matar vocês e pegar a roupa de vocês e entrar ali na casa do coroa? Tem como? Não tem como né É foda, pô É foda Eu tenho que arrumar um jeito meu parceiro Eu tenho que arrumar um jeito de entrar nessa casa aí, pô Deixa eu der a volta aqui, deixa eu der a volta aqui, ó Campanha do Bolsonaro aí, ó É rapaziadinha, é rapaziadinha O negócio é o seguinte Ih, aqui, aqui eu tô Não posso tá aqui não? Posso tá aqui não? Que que foi? Tem que sair? Beleza, tem que sair Aí, que que foi lá? Oi Tá bom, vou sair, vou sair, pô Oi Tá bom, é restrito, eu vou embora Tá bom, cala a boca Eu vim aqui pra brincar no parquinho, pô Não posso não Tá bom Não, move é o move, porra Esse cara não sabe também que O que que foi, cara? Eu tô indo embora, cara Pô, é, cara O cara vai me meter bala só porque eu entrei na porra do bagulho pra brincar no parquinho Ai, ai Ai, um tiro pra caralho ali, mano Tiro pra caralho ali Moça, moça, tá tendo um tiro pra caralho, corre Corre, moça, tá tendo um tiro pra caralho Corre que tá tendo um tiro pra caralho Ai, meu cacanhão Olha isso, rapaziada Que que vocês tão me batendo bala, eu só entrei no bagulho ali, cara Ô moça, tá tendo um tiroteio ali, cara Tu vai tá meditando nessa porra dessas horas Beleza, consegui Conseguimos Conseguimos Aí, meu parceiro, tá com a idade? O negócio é o seguinte Vou derrubar um negócio ali Vai ali, pega o bagulho pra mim Tá, beleza, beleza Não vem me dar tiro não Vem me dar tiro não Ok, uma moedinha Uma moedinha, pô Uma moedinha Cai uma moeda aqui, gente Opa, uma moedinha Rapaziada, cai uma moedinha aqui, ó Moedinha Moedinha aqui Moedinha, cai uma moedinha aqui, gente Cai uma moedinha aqui Cai uma moedinha aqui Cai uma moedinha Deixa eu pegar um negócio aqui Opa, cai uma moedinha aqui, meu parceiro Deixa eu te falar um negócio Morre rápido, morre rápido, morre rápido Morre rápido Filha da puta Ai, não tem como tu tomar um tiro não Tem como tu tomar um tiro não, cara Agora eu desvio da bala Como um ninja E eu vou... Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não vai acabar com o meu trabalho não Ah, filha da puta Desgraçado Não posso nem fazer o meu trabalho em paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau